A voz do país é a continuação Sorriso que repreende a indústria do talento Cada nota fora o sentimento Desde o tempo que cantava o clube do clube E a música se entrega a essa linda travessia Perfeito encontro, repreendeu o tia Cantor igual o tom de caramba E a música se entrega a indústria do talento